Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavras de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar a Palavra para nós. Mas antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é nossa mãe, mãe de Deus, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus. A graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria novamente nós estarmos aqui com o programa Palavra de Deus Meditado. Eu quero convidar você hoje a abrir sua Bíblia em 1º Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 6, que vai falar assim para nós. Elias, o tesbita, um habitante de Galabe, veio dizer a Cabe, Pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos. Vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carifte, que está de fronte do Jordão. Beberás da torrente, dei ordem aos corvos que te alimentam. Elias partiu, pois segundo a palavra do Senhor, e estabeleceu-se junto à torrente de Carifte, de fronte do Jordão. Os corvos traziam-lhes pão e carne, pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água da torrente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, hoje a palavra do Senhor vem falar desse profeta Elias, um grande profeta. Um homem que tinha uma intimidade ímpar, digamos assim, com Deus. Era um homem que tinha um amor a Deus e Deus tinha um amor por eles. Dois tinham uma intimidade diferenciada, digamos assim, dos profetas. Elias foi um grande homem de Deus. Fez a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida. Passou por muitas lutas, dificuldades. Passou por momentos onde muitas pessoas adoravam outros deuses, não escutavam a sua voz. Faziam, digamos assim, de Elias que ele pudesse provar a todo momento a fidelidade de Deus. Mas Elias foi um homem fiel e um grande profeta. Deus o amava. Deus estava com ele. E a palavra de Deus hoje, ela vai falar que Deus falou para Elias, sai daí, vai para outro lugar. E lá espera. Era um tempo de sequidão, estava tudo seco, não chovia. Então era um momento de dificuldade na terra. E Deus vai falar para ele, sai daí, vai para outro lugar. E assim Elias fez. Então a intimidade que Elias tinha com Deus, fez com que Deus falasse com ele, para que ele pudesse sair daquele lugar. Meus irmãos, o que essa palavra tem para mim e para você hoje? O que essa palavra de Deus pode nos ensinar no dia de hoje? Muitas coisas. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós ouvimos o Senhor, Deus fala conosco. Deus dá uma ordem para nós em todos os momentos da nossa vida. Quando nós estamos passando por uma situação, se nós tivermos esse, digamos assim, essa maneira de ouvir a voz de Deus e a palavra dele, Deus vai falar e nós vamos fazer. E quando nós fazemos, nós fazemos com amor, com paciência, com alegria, com retidão, com confiança. Porque passaremos sim por situações difíceis, passaremos sim por situações onde nós não queríamos estar. Lugares onde nós não queríamos estar. Vivemos hoje num mundo onde nós passamos por dores, tristezas, tribulações, dificuldades, humilhações. Onde não somos compreendidos, amados muitas vezes, mas quando nós estamos com o Senhor, Deus fala conosco. Deus mostra para nós aquilo que nós devemos fazer. Deus mostra para nós como agir em tal situação. E foi assim. E essa confiança deste homem, meus irmãos, ele esperava o alimento todos os dias, todos os dias de manhã e à tarde. Porque ele sabia que Deus nunca ia deixá-lo sozinho. Que Deus nunca ia abandoná-lo. Por quê? Porque ele tinha essa intimidade com o Senhor. Sabe? Eu e você precisamos hoje olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que nós vivemos e nos questionarmos. Nós temos intimidade com o Senhor? Nós temos essa, digamos assim, essa abertura de ouvir a voz de Deus? Será que nós temos a palavra de Deus como todos os dias, como a palavra de Deus para nós, como uma ordem de Deus para nós, de mudança de vida, né? De transformação, de algo que nos leva ao céu, que nos leva a ser pessoas melhores. Será que nós temos, digamos assim, através da palavra de Deus, umas atitudes que agradam o Senhor? Porque escutamos a voz do Senhor, sabe? É isso que o Senhor quer falar para nós. Obedecer, obediência. Obedecer os mandamentos. Obedecer o Senhor para que a nossa vida seja uma vida de felicidade. Para que a nossa vida seja uma vida concreta em Deus. Para que a nossa vida seja uma vida de alegria. Sabe? É assim que esse homem estava passando por dificuldade. Mas a confiança que ele tinha no Senhor fazia com que ele vivesse aquele momento com alegria. Por quê? Porque ele sabia da presença do Senhor. É assim que nós precisamos. O profeta Elias, ele fez isso na vida dele. Passou por lutas, mas venceu. Por quê? Porque ele escutava a voz de Deus. E o Senhor hoje nos chama também a isso. Que nós sejamos esses homens e mulheres, meus irmãos. Que escuta a voz do Senhor. Que faz a vontade do Senhor acontecer. E assim a nossa vida será diferente. A nossa vida será agradável ao Senhor. E nós teremos uma meta. Nós teremos um lugar onde nos escorarmos. Nós teremos um lugar onde nós podemos buscar a palavra do Senhor. Que através da Bíblia, que através da celebração eucarística. Que através de tantas situações que o Senhor nos dá para escutar a voz dele. Então que hoje eu e você possamos sim amar o Senhor em primeiro lugar. Ter intimidade com o Senhor para que nós possamos ouvir a sua voz. Que o Espírito Santo possa neste dia fazer com que eu e você entendamos. Que nós nunca estamos só. Que Deus está conosco e Deus é conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.